Começando pelo Deidara. Deidara vem de um clã que tem um kekegenkai conhecido como elemento de explosão, que é uma combinação do elemento terra e o elemento raio. Os membros do clã do Deidara formam parte de um esquadrão especial. Essa organização tem fins militares e é da aldeia da rocha. De fato, na obra foram apresentados poucos personagens nessa organização. O que a gente conhece, além do Deidara, é o Gari, que na Quarta Grande Guerra Ninja combinou o seu kekegenkai com o seu taijutsu, gerando poderosos ataques explosivos. No início, Deidara também lutava como ele. Porém, como artista, ele não gostava de combinar kekegenkai com o taijutsu. E com o tempo, ele acabou abandonando essas técnicas. Um dia, Deidara roubou um pergaminho proibido na aldeia da rocha. Nele, ele aprendeu jutsus que são considerados pela própria aldeia como proibidos. Dentre esses jutsus, estava o que ele usou para colocar as bocas em suas mãos. E também, após isso, Deidara conseguiu infundir o seu kekegenkai nas suas obras de argila. Uma manipulação da matéria é extremamente difícil de criar e controlar, e ele usa elas para que elas se detonem remotamente. Ao roubar os jutsus proibidos, Deidara fugiu da sua aldeia, rompendo completamente as ligações com ela. Deidara vagou pelo mundo. Entre as suas viagens, algumas pessoas compraram as suas explosões. E Deidara, com muita satisfação, vendia as suas explosões em forma de arte. Deidara estava vivendo feliz e concretizando o seu sonho, já que ele acreditava que a arte era algo momentâneo, assim como uma explosão. Porém, a paz de Deidara acabou quando ele foi humilhado por Itachi Uchiha. O poder do seu sharingan acabou com a paz de Deidara, acabou até mesmo com um pouco da sua autoconfiança de ser invencível. E nesse momento, Deidara se viu forçado a participar da Akatsuki, e fez várias missões ao lado de Sasori. Várias dessas missões foram focadas em acabar com Orochimaru. Afinal de contas, Orochimaru havia abandonado a Akatsuki e Deidara entrou no seu lugar. Por esse motivo, também Deidara odiava Orochimaru, porque se não fosse por ele ter saído da Akatsuki, ele nunca teria entrado. Um pouco mais adiante, descobrimos que Deidara derrotou Gara, usando uma armadilha para enganá-lo. Logo em seguida, ele teve que enfrentar Kakashi e Naruto ao mesmo tempo. Uma batalha que ele perdeu. Depois, ele teve o seu confronto final contra Sasuke. Deidara disse uma vez para Sasuke que ele e o seu irmão Itachi, os dois eram fortes porque eles eram abençoados. Porém, Deidara também foi abençoado. Afinal, ele tinha um Kege Genkai extremamente raro e muito poderoso. E o Kege Genkai em si é algo que não dá para se aprender. Você nasce com ele. Logo a seguir, temos o companheiro de Deidara, Sasori. Conhecido como Sasori da Areia Vermelha. Quando Sasori era apenas uma criança, ele ficou órfão de pai e mãe e teve que ser criado pela sua avó. Isso porque os seus pais caíram em uma armadilha inimiga. E quem os derrotou foi o canino branco de Konoha, o pai do Kakashi. Não importa o que a avó de Sasori fizesse ou quanto atenção ela desse para a criança. Sasori estava completamente desolado sem os seus pais. E para consolá-lo, a avó de Sasori decidiu ensinar para ele a arte da marionete. E como Sasori era uma criança que se sentia muito só, ele aprendeu e virou um gênio das marionetes até ele criar as suas próprias marionetes, que eram o seu pai e a sua mãe. As marionetes com a forma de seus pais eram movidas por Sasori e ele as controlava para que elas sempre estivessem próximas dele. Sasori era um jovem extremamente habilidoso. Ele conseguia criar e controlar marionetes ainda muito jovem e se graduou na Academia Ninja com apenas 7 anos. Mais tarde, entrou na fabricação de marionetes da Aldeia da Areia e fabricou incontáveis marionetes. Essas marionetes foram usadas na Terceira Grande Guerra Ninja. Sasori ficou conhecido como Sasori da Areia Vermelha porque o sangue dos seus oponentes se espalhavam por todo o ambiente, manchando a areia de vermelho. É interessante mencionar que Sasori nunca teve um coração bom. Desde jovem, ele já era mau. A Terceira Grande Guerra Ninja começou quando o Kazekage desapareceu. E isso aconteceu exatamente porque Sasori derrotou o Kazekage e continuou na Aldeia da Areia como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, ele já tinha avançado nas suas pesquisas para criar marionetes humanas, argumentando que os seus trabalhos artísticos deveriam durar para sempre. Porém, ele acabou abandonando a sua própria aldeia. Mais tarde, Akatsuki manda Conan para recrutá-lo. E Sasori acabou sendo derrotado pela sua própria avó e por Sakura. Já de volta, em modo Edo Tensei, Sasori se dá conta de que o seu quesito de arte está completamente errado e acaba voltando para finalmente descansar em paz. E agora vamos falar de Kisame, conhecido como Biju Sem Calda. O mestre de Kisame era um homem que parecia ser correto e fazia missões para o bem da aldeia. Um dia, Kisame descobriu que o seu mestre estava vendendo informações da aldeia para outras aldeias, sendo assim um traidor. Quando Kisame descobriu isso, ele o matou sem nenhuma hesitação e tomou Samerada. E nesse momento, o Mizukage, que estava sendo controlado por Obito, o elogia pela sua lealdade à aldeia. Porém, Kisame estava muito decepcionado com o mundo cheio de mentiras em que ele vivia. Então, Obito surge e explica todos os seus planos para Kisame. E assim, logo após ouvir, Kisame entra para Akatsuki. O sonho dele era ver um mundo onde houvesse apenas verdades e não existisse a mentira. E depois de um tempo, ele formou uma boa dupla com Itachi. Em uma missão especial, eles vão até Konoha e se encontram com Kakashi e os outros. Quando eles se enfrentaram, Kurenai tentou lançar um Genjutsu Itachi. E depois que Gai chegou, eles simplesmente foram embora. Eles foram buscar por Naruto. Ao encontrar o Naruto, eles tiveram que enfrentar o Jiraiya. E ao cair na armadilha de Jiraiya dentro do estômago do sapo, eles escaparam com a amaterazo de Itachi. Entre os maiores feitos de Kisame, está derrotar o Jinjuriki do biju de quatro caudas. Kisame é realmente muito poderoso. E tem habilidades realmente interessantes, tanto de combate quanto de infiltração. E Itachi é um prodígio desde criança. Ele entrou na academia com apenas seis anos e se formou aos sete. Os professores, maravilhados, não sabiam mais o que fazer com Itachi, pois ele tinha habilidades completamente extraordinárias. E aos oito anos, ele despertou o Sharingan quando Obito atacou a sua equipe. Aos dez anos, ele se tornou Junin. E por ser um Uchiha, a Aldeia da Folha colocou muitas travas para que o desenvolvimento dele fosse freado. Aos onze anos, ele entra na Ambu. E aos doze anos, ele se torna líder de esquadrão na Ambu. Nesse mesmo ano, acontece a aniquilação completa do clã Uchiha. Em seguida, ele se torna um ninja renegado e acaba se unindo a Akatsuki. E à distância, ele continua cuidando e protegendo a sua aldeia. O sonho de Itachi era ser Hokage e criar um mundo ninja sem guerras. Mas o que ele acabou fazendo foi perder a vida para o seu irmão mais novo, que só buscava vingança por tudo que ele fez. Após finalmente entender os sentimentos do seu irmão, já era tarde demais. E Itachi depois voltou na sua forma de Edotensei para resolver os maiores problemas da Quarta Grande Guerra Ninja. E se você está curtindo o vídeo, se inscreva para receber muito mais conteúdo. Se você já é inscrito, deixa aí o like. Kakuzu era um ninja de elite. Completamente obcecado por dinheiro, ele cresceu em uma família extremamente pobre. Em um determinado momento da sua vida, designaram para ele uma missão. Sua missão era nada mais, nada menos do que acabar com Hashirama, o primeiro Hokage de Konoha. Um dos ninjas mais poderosos de toda a história do mundo. Obviamente, ele falhou em sua missão. E ao retornar completamente derrotado para sua aldeia, ele recebeu severas punições. E ele foi preso, apesar de ter ido em uma missão impossível e arriscada a sua vida. Depois de algum tempo, ele conseguiu escapar da prisão e se vingar dos líderes da sua aldeia. E ele também roubou os jutsus proibidos da sua aldeia antes de deixá-la. Com esses jutsus proibidos, ele transformou o seu corpo em algo completamente bizarro. Um corpo que poderia armazenar até cinco corações. E ele trabalhou por muito tempo no mercado negro caçando ninjas fugitivos. Logo, ele foi encontrado e recrutado por Pen para Katsuki. Depois de muitas batalhas, ele acaba sendo eliminado. E o seu parceiro era Hidan. Por isso, vamos falar dele agora. Hidan nasceu na aldeia das águas termais. Sua terra natal já foi uma aldeia ninja. Mas com o passar do tempo, os líderes decidiram fazer dela uma aldeia turística. A maioria dos moradores aceitaram a mudança. Porém, alguns foram contra. E um deles foi Hidan. E com isso, ele acabou abandonando a sua aldeia. E Hidan participava de uma estranha religião. Essa seita realizava estranhos experimentos com seus membros, pois eles acreditavam que alcançariam a imortalidade. Entre todos os membros dessa organização, o único que realmente alcançou algo parecido com a imortalidade foi Hidan. A missão da Katsuki era eliminar Hidan, mas eles acabaram recrutando ele como um membro. Entre várias missões que ele participou, ele capturou o Jinjuriki do biju de duas caudas e enfrentou Asuma e Shikamaru. Esse o derrotou completamente. E se você tem um canal aqui no YouTube e quer turbinar ele com dicas, eu tenho um canal secundário somente pra isso. O link vai estar aí no card. Dá uma conferida lá no Capital Digital. E agora chegou a hora de falar do Nagato. Nagato vivia com seus pais na aldeia da chuva. Quando ele era muito jovem, Madara colocou nele o Rinnegan. Isso porque Nagato é o Uzumaki. E o Uzumaki é um clã que tem os corpos muito fortes. Capazes de suportar coisas que outras pessoas não conseguem. Assim, Nagato Uzumaki conseguiu suportar o Rinnegan de Madara. Logo, a aldeia da chuva se viu envolvida na Segunda Grande Guerra Ninja. Isso porque os países que estavam lutando entre si estavam ao redor da aldeia da chuva. E ela acabou sendo o ponto de encontro de todas as batalhas. Em um determinado dia, dois ninjas de Konoha invadiram a casa de Nagato e mataram os seus pais, deixando Nagato órfão. E Nagato, vendo aquela cena dos seus pais no chão, ativou o poder do seu Rinnegan e acabou com os ninjas de Konoha. Após isso, Nagato começou a vagar pelo mundo em busca de alimento e algum lugar para descansar. Porém, o cenário de guerra trazia miséria extrema a todos. E ele passou muita fome e sofreu muito frio na aldeia da chuva. Então um dia, ele conheceu Yahiko e Conan. Duas crianças que haviam ficado órfãos por causa da guerra. O sonho de Yahiko era eliminar com todas as guerras do mundo. E Conan e Nagato apoiavam os sonhos de Yahiko. Para fazer isso, a primeira coisa que eles tinham que fazer era aprender habilidades ninjas. Eles caminhavam juntos por aí e roubavam comida. Junto com eles, eles adotaram um cachorro vira-lata de estimação. Um dia, o time 7, Tsunade, Orochimaru e Jiraiya estavam lutando contra Hanzo, da Salamandra. E eles acabaram sendo pegos no meio do conflito. Isso fez com que o cachorro de estimação deles morresse. Eles também pediram para aqueles três ninjas ensinarem para eles ninjutsu. Eles queriam ficar mais fortes e compartilharam os seus sonhos de paz para o mundo. Jiraiya, ao ver os olhos de Rinnegan de Nagato, lembrou-se da promessa que havia sido feita para ele no mundo dos sapos. Que um dia, ele treinaria uma criança que seria conhecida como a Criança da Profecia. Ao ver uma criança com olhos de Rinnegan o pedindo para o treinar, ele não recusou. Pois ele acreditava, de todo o coração, que aquela era a Criança da Profecia. E assim, os três aprenderam ninjutsu. Depois de três longos anos de treinamento, Jiraiya os deixou para trás, dizendo que eles já tinham aprendido tudo que era necessário para se defender. Mais tarde, os três criaram uma organização para atingir a paz mundial. Essa organização se chamava Akatsuki. Como seus ideais eram muito nobres, eles conseguiram naturalmente muitos seguidores para sua causa. A ponto de chamar a atenção de Hanzo, da Salamandra. Assim, Hanzo, da Salamandra, e Danzo, de Konoha, se uniram e fizeram uma estratégia para capturar esses três fundadores da Akatsuki. E o resultado foi que Yahiko acabou morrendo. O resultado disso foi a ira de Nagato e eliminou todos que estavam ali presentes como inimigos. E a partir daí, Nagato muda completamente os seus pensamentos. E aí também que surgem os PENs. Ele controla remotamente várias pessoas e o líder deles é o próprio corpo de Yahiko, que está sendo controlado remotamente por Nagato. Nagato se prende em um local seguro e gasta toda a energia do seu corpo para usar o Rinnegan de Madara. Seu corpo está completamente definhado, enquanto ele luta remotamente com os PENs. E assim ele vai formando e aliando tudo na sua organização. Mais tarde, Nagato se envolve com Obito, que prega para ele os ideais do Tsukuyomi infinito. Obito, por sua vez, estava sendo manipulado por Uchiha Madara e por sua vez estava sendo manipulado por Zetsu Negro, a própria vontade da Kaguya. E assim, Akatsuki se tornou o que é. Entre um dos membros mais importantes está Obito. Obito, quando criança, tinha o sonho de ser Hokage. Porém, apesar de ser do clã Uchiha, Obito não tinha muitas habilidades ninjas. E um dia, em uma missão, ele acabou sendo esmagado por uma pedra, sendo que metade do seu corpo ficou preso. Sendo assim, ele decidiu dar o seu Sharingan recém-adquirido para seu companheiro Kakashi. Metade do seu corpo foi encontrada por Zetsu, que o restaurou e o levou até Madara. Madara passou para ele todos os seus conhecimentos e a determinação no Tsukuyomi infinito. E Obito adotou vários rostos e vários nomes, entre eles, Tobin. Obito se nomeou até mesmo de Uchiha Madara. E no final das contas, ele era apenas uma pessoa vazia que buscava um propósito. Ele foi completamente manipulado e, na maior parte da sua vida, ele acreditou em mentiras criadas por Uchiha Madara. Nessa lista, a gente viu os personagens mais complicados da Akatsuki. Talvez os mais antissociais, os mais difíceis de lidar. Comenta aí embaixo qual dessa lista que é o seu personagem favorito. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima! Música